Fala aí gente, meu nome é Maria e bom, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de jogos diferentes E hoje estamos aqui para jogar Toca Kitchen Essa aqui é a versão 1, mas tem a versão 2 também Talvez eu grave a versão 2 E basicamente nesse jogo você tem que cozinhar para um personagem Você escolhe o personagem E você tem que cozinhar para ele, fazer o que você quiser com a comida E ele vai ter que aprovar ou não Então vamos lá, vamos começar a jogar esse joguinho aqui Bem divertido Então o primeiro personagem que eu vou escolher vai ser essa menininha aqui de cabelo rosa Vamos lá Beleza, aqui nós temos várias opções Temos sal, esse aqui que é um tempero, sei lá, pimenta, alguma coisa Aí aqui tem o prato dela na frente dela Aqui tem ovo, cogumelo, eu acho que é cogumelo, não Eu esqueci o nome dele Eu não lembro o nome, mas tudo bem É, não é cogumelo É outro, mas eu não lembro É, brócolis, tomate, limão Eu acho que é um limão isso Porque o limão americano é diferente É, pera É, batata, cenoura, macarrão, isso aqui Eu acho que não é macarrão, mas tudo bem E tem outras coisas também Tem aqui, ó Tem carnes, que tem, sei lá, aquela carne ali que parece ser de boi Não, gente, eu não quero Quero jogar isso fora Não, eu não posso jogar fora Mas tudo bem, isso aqui vai ficar aqui Finge que nada aconteceu Ok, vamos preparar uma comida pra ela Vamos ver aqui Olha, ela gosta de cenoura, gente Ela gostou da cenoura Ela fez uma cara de, tipo, eu quem aprovo E vamos cortar essa cenoura aqui, né Cortar aqui, bonitinho Não precisa ser perfeito, mas Ah, ela faz uma cara, tipo, hum Hum, deixa eu ver Agora nós vamos Vamos cozinhar Vamos cozer Cozer Vamos cozinhar Essas cenouras Eu não sei porque é uma panela tão grande Pra tanta pouca cenoura Tanta pouca Pra tão pouca cenoura Mas tudo bem A água já tá ficando laranja Tá bom, tá bom Hum, olha a carinha dela Ok, vamos colocar sal aqui Pra ficar uma delícia Porque, né, não pode faltar sal É, tem que... Não pode Ai, gente, o que que eu tô fazendo? Beleza, e aqui, ó, também isso aqui Ok, come Vai comer tudo Olha, ela gostou agora Quem disse que não ia gostar do meu molho especial Isso aqui parece macarrão Mas, na verdade, isso aqui é palha, eu acho É, isso aqui é uma palha mesmo Você vai comer Eita, o negócio sumiu, gente Gosta de peixe? Vamos fazer um peixe batido Nossa, que legal, gente O celular vibra Você tem que ficar apertando esse botãozinho aqui Daí o celular vibra Legal Agora a gente vai fritar Nossa, gente, tá a cauda dele ali Vocês tão vendo? E agora a gente vai colocar no micro-ondas Vamos fazer música aqui Nossa, gente, vocês tão vendo? Ali tem um wi-fi no... No micro-ondas, gente Tem um wi-fi Beleza Agora vamos colocar esse tempero aqui E vamos ir aqui E vamos cortar Fruit Ninja aqui, né E vamos pegar outra coisa pra acompanhar Um ovo frito Porque combina muito Vamos bater esse ovo Ovo batido aqui E agora a gente vai pôr aqui A gente vai cozinhar o ovo batido E tá pronto, meninas Colocando sal aqui O que você achou? Ah, ela adorou o ovo batido, né Eita, eu deixei o negócio voar Come tudo isso aí Uhul Vamos pro próximo cliente Esse que vai ser o nosso próximo cliente Vai ser uma mulher também A Senhora Gato Sim, é gato mesmo o nome dela Senhora Gato Porque eu quero Porque sim, tá bom? É... Eu ouvi dizer que gatos gostam de peixe E será que eles gostam de fruta? Ai, gente Que boquinha fofinha Vamos fazer assim, ó Vamos fritar Isso aqui Porque vai ficar uma delícia frito, né Vai ficar muito bom ele frito Sério, gente Eu prometo pra vocês Vai ficar perfeito frito Ai, meu Deus Eu tenho demência, sério E eu vi lá no início do jogo A gente vai esquentar no microondas, né Pra ficar mais quentinho Tá bom Tá ótimo Come Ai, ele gostou, gente E palha Nossa, ele brigou comigo Vou pegar uma batata Você gosta de batata Você gosta de batata? Ah Ai, fritar? Tu quer que eu frite a batata? Vamos cortar a batata, então Por que que fica tão reto esses cortes? Ah, cala a boca, cala a boca Vamos cozinhar a batata, então Gente, eu acho que meio... Tipo, deveria ter um negócio pra descascar, né Daí descascar a batata Sei lá Tu não gosta da batata? Vamos fritar a batata, então Batata frita saindo Come Sem sal mesmo Porque eu tô enjoado Tá com o olho fechado? Por que você tá com o olho fechado? Beleza, gente Nosso próximo cliente Ele é o Josivaldo Mais conhecido como Boquinha Pintada Porque ele passa batom marrom Na boca dele Só pra combinar com o cabelo E vamos lá Vamos lá Atender o Boca Pintada Vou mandar uma linguiça Aqui pra ele, né E vamos cortar a linguiça É, cala a boca Vamos fritar essa linguiça aqui Linguiça frita Quem quer a linguiça frita? Gente, olha que bonita Vamos colocar um salzinho aqui, ó Experimenta 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 Beleza, gente Esse aqui é o roupa de espaço Só que no caso As pessoas chamam ele De cabelo avoado Porque o cabelo dele Vive assim Meio lambido, né Sei lá Por que E também tem um cabelinho Ali atrás Que ele fica meio avoado Então é por isso Que o nome dele é cabelo avoado Ha! Ava, né E por que chamam ele De roupa Né Aquela roupa ali Que eu esqueci o nome Roupa de astronauta? Não, eu não sei Porque Ele tem essas manguinhas aqui Que parecem meio alienígena Mas tudo bem E eu acho que O nome dele Deveria ser zóio pequeno Porque olha o tamanho Do olho dele Mas tudo bem Vamos ver aqui, ó Um limãozinho Ah, quer comer limão? Ah, não tem nada não Vamos Vamos fazer alguma coisa aqui Vamos Vamos cozinhar Cozinhando limão Eu não sou normal Mas você vai gostar Se não Se não Eu vou Te mandar Lalalalau Não, não combinou Te mandar pro Lalalalau Pra você comprar Comida que preste Então É, tem que gostar De cenoura E sal Vamos comer sal Meninas Olha aqui, ó Come um pouquinho de sal Eu não consigo dar sal Pra ele Eu não consigo Ai, tá bom Então Com esse fresco aqui Que não quer comer sal A gente vai terminar O vídeo aqui Nossa, gente O sal ali Aquele tempero Se fundiram agora Eita, Giovana Ficou engraçado Ficou Parece que Tipo É só um frasco Que legal, gente Mas tudo bem Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostar Deixem a hashtag Like amazing Compartilhem Inscreva-se E é isso Tchau